Peraí, 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 vai começar agora o corte, mas não se esqueça, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like, jogue duro, aproveite o corte. A Fabiane mandou uma pergunta aqui também, obrigado Fabiane, a Xanda falou sobre energia, queria saber se há alguma preparação específica para que os atores que atuarão como vilões, um serial killer, não absorvam, absorvam menos esse tipo de energia, você até falou um pouquinho aí, mas vamos lá. Isso também é, isso é interessante, porque tudo realmente, a gente está mexendo com as energias, quando você vai dar vida a um personagem, a uma outra pessoa e você vai se relacionar com essa pessoa, durante meses, como é o caso de uma novela, ou como é o caso de um filme também, porque o filme você fica meses gravando também, para o filme acontecer, então você vai ter aquela relação com aquela pessoa, então você acaba que você mexe com algumas energias, né? Então veja, eu vou fazer uma presidiária, né? E aí eu vou fazer um laboratório, e aí eu vou, como a gente falou, né? Do monge que vai lá e ficou no monastério uma semana, é, e aí eu vou lá e vou ficar uma semana também num presídio e tal, e vou ficar vendo como é que o pessoal se comporta e tal, no Carandiru mesmo, a gente teve atores que fizeram preparação e que foram para presídio e tudo mais. Então veja, eu vou estar em contato com aquela energia, eu vou estar mexendo com aquela energia, né? Das pessoas que estão à minha volta, do ambiente, né? Então de alguma forma eu também preciso me fortalecer, me proteger, né? Para que aquilo não mexa com o meu emocional, o meu, da minha pessoa, mas para que aquilo realmente me traga o que eu preciso do emocional do personagem. Então isso é uma coisa que a gente precisa estar, é um momento que a gente precisa, assim, ter o racional muito, muito separado, sabe? E dividir, e aí o que eu falo para você que não acontece com todo mundo, porque o que eu estou te falando é que o Valquil Melides teve dificuldade, né? Sim, sim. O Valquil Melides teve muita dificuldade de se livrar do Jim Morrison. É, a gente tem vários exemplos aí, se for buscar... É, né? Então a gente precisa, por exemplo, eu estou falando isso aqui agora e eu já me imaginei, imagine, eu tenho que passar uma semana num presídio, você tem que sair da sua casa, é a coisa profunda mesmo, você vai sair da sua casa, você não vai dormir na sua cama, você não vai tomar banho no seu banheiro, entende? Você não vai comer a comida que você quer, você vai viver ali como elas. O que eu acho mais louco, sabe o que é? Daí agora abriu, assim, um horizonte doido, porque, assim, é você ter a plena consciência de que você não está ali pelo motivo que os outros estão. Você entende? Sim. Por exemplo, eu entrei no presídio, vou passar uma semana aqui porque eu estou fazendo um laboratório, até que ponto a minha mente não vai divagar no tipo assim, porra, velho, eu estou aqui dormindo num lugar ruim, comendo uma comida ruim, e com um monte de gente que, porra, assim, tem pensamentos que não são na minha linha, como é que eu me adapto a isso e tiro missões? Está entendendo? Sim. Será que não bate uma revolta com... Porque uma coisa, você está lá um dia, dois dias, no terceiro, no quarto, no quinto. É uma semana que parece que não vai passar, né? Você entende? E você está ali não é só para se ambientar, ver como é o ambiente, como é que a pessoa dorme, como é que a pessoa come. É para viver, né? Não é isso? Você também tem que conversar com as pessoas, então você tem que se relacionar com as pessoas e ouvir relatos delas, entendeu? Para você... Eu vi o Caco Siocler falando disso, de relatos que ele já ouviu para a construção de personagens, assim, de como isso impacta na vida dele. Sim. Né? De... Por isso que eu falo, o ator, ele começa a enxergar o mundo de uma forma diferente, porque ele transita nessas coisas, entendeu? Que as pessoas não transitam. A gente sabe, por exemplo, que um ambiente de presídio é uma coisa horrorosa, um ambiente horroroso. Mas você não está lá dentro. Sim. A gente tem a informação, mas a gente não está lá. Uma coisa é você saber, outra coisa é você passar pelo negócio, né? Eu sei como é que uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que uma pessoa que não tem uma perna, eu sei como é que ela anda, porque eu estou vendo na rua que ela está andando com a muleta, mas eu não sei o que é não ter uma perna. Sim. Né? No dia a dia, nos mínimos movimentos. Então, você tem que ir lá e você não tem que ir lá com esse pensamento, tomara que essa pessoa, essa semana acabe logo, que eu quero voltar para a minha casa. Não, você tem que ir lá, sim. Sabe? O tempo todo está conversando com as pessoas e está construindo o seu personagem. Não, meu personagem é mais igual àquele ali. Não, mas aquele ali faz uma coisa que eu posso também trazer. O seu pensamento é esse, é dia e noite ali de pesquisa mesmo. Caraca. E é nesse momento que você tem que ter esse cuidado com a energia. Então, as pessoas se protegem de várias formas, né? Tem gente que se protege, cada um com sua religião, que tem, com quem acredita. Ou quem não acredita em religião, se protege de uma outra forma, fazendo outras coisas. Mas isso é muito pessoal de cada um, né? Mas eu acho que isso também não é só com o ator, não. Eu acho que tudo é energia, né? Então, a gente tem que estar sempre atento às energias de todos os ambientes. E isso foi uma coisa que eu aprendi no teatro, que um colega ator falou para mim. Falou assim, ó, a energia do outro é do outro. A nossa é a nossa. Então, a gente está aqui agora batendo esse papo e a gente está aqui no maior estral, massa. E chega uma pessoa aqui de mau humor irritada. Mas ela que chegou de mau humor irritada, ela não pode me irritar porque ela chegou irritada. A energia dela é dela, a minha é a minha. Então, isso tem que ficar sempre bem claro. Não, massa. Saber separar. O negócio é que tem gente que não aguenta o negócio desse. Ah, é um exemplo que a gente está dando aí do Valquilme. E o Valquilme ainda ficou perturbado porque o Jim Morrison já tinha morrido, né? Então, ele achou que o Jim Morrison estava perseguindo ele, né? O Marcelo Cerrado, ele fez, eu acho que foi em teatro que ele fez o Noel Rosa. E ele disse que ele, em casa, ele ficava, onde ele olhava, ele viu o Noel Rosa, entendeu? Ele disse que isso deu também uma perturbação no juízo dele. Ele disse que ele fez, eu acho que ele fez.